Eu sou Andréa Barbosa Gouveia, sou professora da Universidade Federal do Paraná e hoje estive aqui na Unicentro, em Guarapapa, para uma ação do SECAMP-SUL. O SECAMP-SUL é um centro colaborador de formação do FNDE e o SECAMP-SUL é uma articulação encabeçada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em articulação com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Paraná. E nós estamos dedicados a fazer formações sobre o PDDE. E passamos o dia, uma formação de 8 horas, discutindo o Programa de Direito na Escola Ações Integradas e o PDDE Básico. O objetivo dessa formação é contribuir na qualificação das equipes das unidades executoras e das entidades executoras, na concepção, na organização da prestação de contas, mas, sobretudo, na ênfase, na importância que o PDDE tem para a gestão e para a autonomia da escola. Então, a formação tem sido na direção de diálogo e também de troca de experiências com os diferentes gestores públicos que operam com o PDDE. Essa formação faz parte de um ciclo de formação que o Secampo Sul está fazendo. Aqui no Paraná, nós já tivemos formação em Cascavel e em Matinhos durante o mês de abril. Agora, estamos aqui em Guarapuava e na próxima semana estaremos em Maringá. E ainda nesse semestre haverá uma formação em Curitiba. Então, convidamos toda a comunidade e gestores das escolas e gestores das unidades executoras para seguir aí esse processo e agradecemos muitíssimo a estrutura que a Unicentro disponibilizou e o acolhimento e a gentileza e passamos um dia aqui muito produtivo com professores, gestores da região de Guarapuava. Inscreva-se